Xuxinha em... Uau, você agarrou uma bola legal! Você é goleira? Quer jogar futebol comigo? Jogar futebol? Lá no céu, não tinha dessas coisas! Como se joga futebol? Eu não acredito! O esporte que é paixão nacional, que você não sabe jogar, só podia ser menina mesmo! Qual é o teu nome? Xuxinha! Ai, Xuxinha, meu nome é Guto! Guto o bom! Guto o máximo! Guto demais! Isso é futebol! Guto, Guto! Legal! Tcharam! Então, sou, sou bom! Guto, Guto! Legal! Você deixa eu experimentar! Claro! Coitadinha! Se não conseguir, não fica triste que é assim mesmo! Isso! Vai tentando, e quando o dia você consegue! Ué, agora que eu estava gostando de futebol, ele foi embora? Tá vendo baixinho, a gente sempre pode aprender uma brincadeira nova. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Xuxinha, hein? Quem vai ganhar? É, Guto, acho que nós aprendemos a lição. É verdade, Xuxinha. E esse negócio de ficar disputando não tem nada a ver. Por falar nisso, será que pode andar mais rápido, por favor? Pra quê? Eu vou ganhar de você, vou chegar primeiro no hospital. Ah, não vai não. Ai, eu vou sim. Eles não aprenderam a lição. É isso aí baixinho, não dá pra ficar disputando toda hora, não é? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Xuxinha, hein? Olhe para os lados. Vai ver assim, dá o seu melhor chute. Que bonitinho! Eu quero agora um chutão! Um forte, bem forte! Oh, Guto, você está roxo! Cuidado, Xuxinha. Não corra atrás da bola assim. Isso mesmo! Antes, olhe para os dois lados para ver se não vem carro. Aí sim, você vai e pega a bola. Desse gente não vai ter perigo. E outra coisa, cuidado como é, Alberto. Não corra atrás de um brinquedo. Você pode se machucar. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Xuxinha, hein? Meu primeiro dia de aula. O que foi, Guto? Estou com algum problema? Você está com dor de barriga? Pior, Xuxinha. Estou indo para a escola. Ai, nossa, que legal. Que legal, tá maluca? Não escutou, não é? Hoje é o meu primeiro dia de aula. E daí? E daí? E se meus colegas de classe quiserem me bater? E se o professor for um monstro? Vai aprender ou não? Eu quero minha mãe! Nada disso, Guto. Deixa de bobeira. Vamos para a escola. Não! E vocês estão comigo? Não! Mãe, eu adoro o meu primeiro dia de aula. Encantei. Bom dia, meninas. Oi, professor. Muito bem, Guto. Ainda bem que você perdeu o medo da escola. Pois é. E que você descobriu que seus colegas não são bandidos e nem o professor é um monstro. Pois é. Mas querer dormir na escola já é demais. E o baixinho, com certeza você vai aprender e achar muita coisa legal na escola. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, preguiça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Nossa, mas que cara de acabado! Você tá doente? E sou preguiça! Eu sou a preguiça! Sai fora daí, ó! Hum... qual é seu nome? Vou botar um taito. Vamos lá, Betto! Levanta daí! Não Vamos nadar? Não Andar de bicicleta? Não Que tal jogar basquete? Não Vamos lá, Beto, reage, fazer esporte é muito legal e faz bem pra saúde Oba, vamos lá E tem mais uma coisa que o esporte faz Ai, o que é? Manda a preguiça embora Um, dois, um, dois, a preguiça dançou E o baixinho faz esporte e manda a preguiça embora Beijinho, beijinho, tchau, tchau Xuxinha, hein? Vovós e vovós tem direitos Olha, Guto O que? Imposta, cachorquente, sabanafe, fechada Cabeça em comida Olha, aquela velhinha, tá vendo? O que que é ela? Quero atravessar a rua E os carros também E o pior, ninguém ajuda As pessoas mais velhas tem direitos que nem sempre são respeitados Não custa nada dar seu lugar no ônibus para eles sentarem Ceder a vez nas filas e muitas outras coisas Tratar as pessoas idosas com respeito e carinho é legal Tem razão, vem vovó, vou ajudar você a atravessar a rua Minha filha Pode deixar, vovó, não se preocupe Mas, meu filho Calma, vovó, estamos chegando aí, ó Prontinho, vovó Chegamos, vovó Mas o que a senhora que ia falar pra gente? Era só uma coisinha Eu sou um serenho para atravessar a rua Bancinho, cuide bem dos seus velhinhos Eles merecem Beijinho, beijinho, tchau, tchau Chuchinha, hein? Chuchar é uma chuchera Estou cansado de brincar, chuchinha Vamos sentar no banco Ai, que nojo, eu deixei o chuchão, banco Ai, chuchou Que raiva, isso é como eu caçou novinho Vem, Guto, vamos sentar embaixo daquela árvore Olha só, Guto Nossa, quanto sujão As pessoas vivem o cuidado do lugar de vivem Eita, pessoal porcal Vem, Guto Temos uma missão a cumprir É isso aí Nossa, cara Limpinho, ficou muito melhor, não é? Eu faço tudo besteira Achou teu lugar, bonitinho? Bancinho, vamos manter a cidade limpa Beijinho, beijinho, tchau, tchau